Várias personalidades cristãs se manifestam após derrota do Brasil para a Croácia. A cantora Kemely Santos escreve A gente está sem sorte desde a eleição. Caio Fábio escreve O Brasil foi um time unido e bem treinado, mas sem a genialidade que já vimos muitas vezes. Parabéns Croácia. Dave Leonardo, que estava presente pessoalmente, também se manifesta. É gente, é doiteira demais hein. Meu Jesus do céu, você não imagina o nervosismo, a tensão de todo mundo, mas faz parte, faz parte do jogo. Não sempre perde, dessa vez foi a gente. É isso, Deus abençoe o nosso país, cabeça erguida, vida que segue. E é isso, bora. Fique patrana e tamo de volta. O cantor André Valadão também se pronuncia. É gente, Brasilzão nosso, não foi dessa vez hein. Não é quem é isso não. A cantora Isadora Pompeu posta uma foto dela e um coração partido. Jujô Toddynho chora e escreve Por que meu Deus? Claudio da dupla Canção e Louvor escreve Tô com pena das pessoas que compraram os fogos. Solta assim mesmo, rapaz. Tem problema não. Quando perguntarem, fala que alguém da família tá aniversariando. Vida que segue, gente. Amanhã praticamente já é 2023. Sim, bora. Iago Martins responde um seguidor que pergunta Acabou a Copa, hora de voltar a falar de política? E ele escreve Agora vou ter que voltar a ter raiva de pastor defendendo o golpe de estado. Culpa sua, Tite. Davi Miranda Neto escreve Que ano horrível. Tem como pular logo pra 2023? A cantora Bruna Calla posta uma foto de uma vida chamada dela com seu filho. E escreve Agora, chorando muito. Ah, meu príncipe. Jay Santana, filha da cantora Cassiane, escreve Continua amando torcer com orgulho. Jogaram muito. A cantora Josiane também se pronuncia. É, meu povo, não deu, né, pro nosso time, não deu pra nossa seleção, mas é assim. Tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente perde. É igual na vida. E não é porque a gente perdeu que nós somos os piores. Eu considero que a seleção brasileira foi melhor do que a Croácia, tá? Então, nem sempre aqueles que ganham são os melhores. O que importa é que a gente nunca desista dos nossos propósitos. Os jogadores não vão parar de jogar porque eles perderam. Então, você não pode desistir de lutar por aquilo que Deus já colocou, já plantou no teu coração. Não desista. Prossiga para o alvo. Caiu aqui? Escorregou? Deus tem recomeço para a sua vida. Deus tem coisas novas a realizar. Segue em frente. Nicolas Ferreira posta uma foto em crítica a Tite, o técnico da seleção brasileira. A diferença de um líder e um covarde. Sara Shiva, no meio do jogo, grava uma mensagem. Tá ouvindo esses fogos? Tô ouvindo aqui a gritaria do povo por causa do jogo. Eu não tô assistindo o jogo, eu tô trabalhando, mas tô ouvindo a berraria do povo. Fogos, todo mundo gritando. E na hora que eu ouvi, assim, quase que unanimemente, né? Toda a rua gritando, o Espírito Santo falou pra mim, assim, Imagine como o céu celebra quando você obedece a Deus. Quando você vence no jogo da vida, segundo o propósito e a vontade de Deus pra você. O céu celebra. A terra celebra um golzinho de copa e tal. Mas o céu celebra quando você obedece a Deus. E vence o jogo, entre aspas, dessa vida tão desafiadora. O que importa é você chegar no grande dia pra receber o prêmio da soberana vocação. Prossiga. Sarasciva faz uma repostagem que diz, Quem sabe assim alguns brasileiros acordam e caiam na realidade para o que está acontecendo em nosso país. Não precisamos de Copa do Mundo. O maior gol que o Neymar fez foi fora de campo quando ele se posicionou contra bandidos. Vamos ao que realmente interessa pra todos. Salvar o Brasil. E outra, Tite deixa jogadores sozinhos em campo após derrota do Brasil para a Croácia. Atitude digna de um petista. Arrogante, insensível e egoísta. O pastor e produtor Wesley Rosa escreve, Parabéns menino Ney, por dois belíssimos golaços. O gol de mestre que você fez contra a Croácia. E o golaço de moral e patriotismo em não se preocupar de perder fãs e seguidores por ser um atacante contra a corrupção e facções criminosas. Já estou pronto e amanhã estarei na grande final que acontecerá em Brasília. Fabiola Melo escreve, Orgulho de ser brasileira. Estou triste por não levarmos o Hexa esse ano. Mas ainda carrego a honra de sermos o único país a ser pentacampeão. Esse ano, pela primeira vez, assistimos a um jogo da Copa pessoalmente. E nunca vou esquecer aquele 2x0 contra a Sérvia. E posso dizer, a emoção vai além de vencer. Está na nossa garra dentro e fora de campo. Mostra a tua força Brasil, porque a nossa força vai além do futebol. Parabéns a todos os jogadores que se dedicaram tanto. A cantora Gabriela Rocha reposta um texto de seu esposo Leandro Moreira sobre a atitude do técnico Tite após derrota do Brasil. Que vergonha Tite. O problema não é perder. Na vida do líder, passamos por derrotas. Mas dar as coxas para o time, deixando sozinhos em campo chorando, é uma vergonha. Liderança não é apenas nos momentos bons. Mas um grande líder se destaca nos momentos de calamidade. Ver o time croata honrosamente consolando os jogadores brasileiros nesse momento difícil. Enquanto você foi o primeiro a ir para o vestiário sozinho, é lamentável. E sobre a seleção, é um triste dia a todos os brasileiros. Parabéns Neymar, você foi gigante. Lutou, se machucou, voltou, fez gol na prorrogação, mas não deu. Levante a cabeça. Derrota dura nos pênaltis. O Brasil continua sendo o maior potencial mundial do futebol da história. Vamos respeitar e bola para frente. Cacá Diniz escreve, O verdadeiro líder é aquele que sabe conduzir a situação em meio ao caos. A palavra direciona, mas só o exemplo o ensina. Demandar obediência cega não é papel de um verdadeiro líder, mas daquele que se intitula chefe. O líder conquista a autoridade por meio da confiança. O líder é quem ensina, pelo exemplo, aquele que lidera mais com a conduta do que com a palavra. Ser líder é conduzir sua equipe com segurança, certo de que a visão que você tem é única. Assumindo as responsabilidades pelas suas escolhas. O verdadeiro líder não abandona seus liderados. Ele ensina na vitória, mas ele ensina mais ainda na derrota. Qual o ensinamento de hoje na derrota do Brasil? Independente dos resultados, eles foram gigantes. O pastor Anderson Silva escreve, Faltou homens experientes na seleção de 2022. Compare as idades com as equipes de 1994 ou 2002. Toda equipe de sucesso precisa ter a força do jovem e a experiência dos que possuem legado. O Tite aplicou sua visão ideológica no time. Investiu na empolgação do talento, não na experiência. Percebeu como o time se comportou em campo no jogo que não tinha o Neymar, o talento referente do time, mas tinha a experiência do Daniel Alves? Pois é. Os 39 anos de Daniel faz toda a diferença para os 30 anos de um Neymar. Os cabelos brancos são coroa de glória para quem andou nos caminhos da justiça. Você que acompanha o canal Cristão Também Pensa e está precisando de uma renda extra, dá uma olhada no depoimento da Jéssica. Olá, tudo bem? Eu me chamo Jéssica Nascimento, sou inscrita aqui do canal Cristão Também Pensa e eu vim agradecer ao canal Cristão Também Pensa porque eu já consegui faturar mais de 1.200 reais apenas como renda extra. Então, assim, de coração, minha eterna gratidão. Assim como foi possível para a Jéssica, será para você também. Se hoje você tem um celular conectado com a internet e 30 minutinhos livres do seu dia, você pode estar ganhando de 500 a 1.900 reais trabalhando de casa de forma fácil e segura. Clica agora no primeiro link da descrição e fale diretamente com Tondimas no WhatsApp dele, que ele vai te mostrar tudo passo a passo. E nunca se esqueça, Cristão Também Pensa.